Olha o meu Funko da Lilith e a Galadriel, que bonitinha, o Porg balança a cabeça. Responda aí, comentário de engajamento, quem tem Funko em casa? Acho que todo mundo tem, né? E agora fizeram o jogo do Funko, Funko Fusion, sei lá que jane é isso daí, mas vamos descobrir agora, dar um totózinho aí no jogo. Então vamos começar um jogo novo. Opa, já saiu troféu. Mais um, caramba, véi. Dois troféus, nem comecei o jogo ainda. Todo mundo é fã de alguma coisa. O que que temos aí? Kaila do Jurassic Park, essa galera do Jurassic Park, Scott Peary. Eles colocaram personagens pra um caramba aqui nesse jogo, da Umbrella Academy, não assisti esse negócio. Rimei é da hora. Rimei já me interessei. Tem uns bonecos aqui que estão bloqueados ainda, né? A coisa e Battlestar Galactica. Vamos no He-Man. O que que é que é canal de tiozão, né? Vamos com o He-Man, vamos com a tiozão, vamos com o Orko. Orko, né? Gorpo? É o Orko. Tá bom. Vamos lá no Gorpo. Descubra o que está acontecendo. Eu também gostaria de saber. Misturar o céu cheio com outras coisas aí, né? No jogo. Vamos dar uma aceleradinha. Opa, tem mais uns funk espalhado aqui. Como é que será que faz pra abrir personagem? Opa, tem alguém trancado aqui. Ainda bem que você está aqui. O meu nome é Fokcho. Fokcho? Que porcaria é essa? A fábrica está infestada de criaturas roxas e estranhas. E elas me prenderam. Talvez se você atirasse nos cadeados, me libertaria. Tá bom? Tutorial de atirar no cadeado. Ah, ainda bem que você está aqui. Ah, tá, 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 tá. Repetindo. Como é que eu atiro um cadeado aqui? Os botões de ombro. Que que é isso, velho? É um Tails que não deu certo? Não conheço personagem. Ah, agradeço muito por me salvar. Você estava começando a feder ali dentro. Mas também, velho. Você fica peidando num lugar fechado. Você quer o quê? Aí nem você aguenta. Nem o dono do peito aguenta. Olha, não vejo o seu nome na minha lista. Tem alguém naquela caixa lá que eu talvez conheça? Difícil, mano. O jogo aqui é um baixo orçamento. Só pegaram o franquia aí que não é muito famoso. Que os direitos autorais são mais baratos. O que é que temos aqui? O que é isso? É um Pinóquio robótico. Não sei lá o que que é isso. O se é esta caixa para trocar de personagem. Você também pode acertar a caixa para avançar mais rapidamente pelos personagens. Tá bom. Tá querendo que eu pegue o Menat Arms. É o... Mentor, né? Eu realmente vou precisar fazer isso? Tem um baúzinho aqui, mas não dá pra pegar ele. Nossa, é triste ver baú que é só de enfeite. Tá bom. Então dá pra trocar aqui a Tila Cabeçuda. Olá, enfermeira! Essa aqui é a Tila Raiz. Tá, e pra onde que a gente vai agora? Ah, é. Você está ótimo. Está ótimo ver você de novo. Espere, ouviu isso? Oh, não. Eles voltaram. Dá pra matar esse bicho aqui? Não. Quem é que voltou? Oh, oh! Que que é isso? Apareceu uns perebas doidos aqui. Que que é isso? Acabou a minha munição? Onde que está a minha munição aqui? É, fui poder tirar, rapaz. Tá achando o quê? Deixa eu ver se eu pego o He-Man aqui pra... Dar umas espadadas. Ah, não! O He-Man também dá tiro. O quê? Esse daqui não é o He-Man ainda. É o Pris-Pi-Adam. Tá achando que é o... O Han Solo aí. Tá bom. Foi assim mesmo. Tem mais? Que que é isso? Esse é grande. Gostei do barulhinho. Ah, tá. O X aqui, ele dá porrada. Daí é com a espadinha. Parece uma espada madeira. Cadê? Como é que eu faço os poderes de Graysk aqui? Caramba. Tem que salvar a raposinha aqui. Minha nossa! Valeu de novo. Por favor, aceite um refri para recuperar sua vida. Equipe e beba o refri. Tutorial de refri. Vamos lá. Aí, equipar... E no X. Que refri que é esse, mano? Nossa, que porco, velho. Jogou no chão a garrafa aqui. Fala sério. Joga no lixo isso, mano. Cadê o lixo? Não tem lixo aqui. Aqui. Ah, tá. Tem lixo! Aí, gostei. Aí, gostei. Tem lixo. Que bom. Que bom. Aí, gostei. Aí, gostei. Nossa. E ainda tem troféu para reciclar as latinhas. Parece que precisamos de um fusível para consertar este terminal. Tem um em cima da minha cabana, mas é alto demais para alcançar. Espera. Derrotar aqueles monstroides fez a fumaça roxa parar. Talvez esses baús tenham alguma coisa que possa ajudar. Aí, sim! Agora temos os baús. O que vai ter aqui? Meteu a bica. Saiu pedrinhas. E... O que é isso aqui? Uma lâmpada? O que é que eu faço com isso? Está indicando ali do outro lado. Aqui. Protoparte cama elástica. Tá. A gente vai ter que montar uma cama elástica. Cadê? 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 Aqui mesmo. Tem mais um. Cadê? Aqui. Aqui vai dar uns spoilers. Será que são os outros personagens que a gente abre? Eu não conheço nenhum desses. Será que tem uma bola autônoma aqui que eu não consegui pegar? Ela não pega. Tá bom. Câmera elástica desbloqueada. Tá. 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 Segurou. Moldar grátis. Tá. É... Aparentemente, essas bolinhas que eu pego aí servem pra fazer esses itens. Pululul! Quebrando o molde. Hum. Se quer um modo pra fazer bicho, eu faço um pula-pula. O que é? Beleza! Agora é pula-pula. Boing! Boing! Ah, tá. O fusível que o carinha pediu. Beleza! O fusível que o carinha pediu. Essa é a fábrica de funkos. Tô me sentindo na Comic Con, hein? Olha o tanto de fungo que tem aqui. Segurar. O que é isso aqui? Grenada. Faz boom. Tem que desbloquear alguns itens ainda. Esse aqui deve ser o nosso hub. Onde que eu vou pra fase aqui mesmo? If you jump and do... Ué, cadê o português aqui desse caramba? Não esqueceram de traduzir isso? Até agora eu tava em português. Eu tô jogando na versão do IPC, tá? Antes que alguém me pergunte. Ai, minha nossa, tem algo muito estranho acontecendo. Eu acho que aquele lá era estrangeiro, né? Daí ele não fala português. Esse plasma roxo infectou todos os Wonder Worlds. Até o seu. A pior coisa é que nem sabemos de onde vem. Tá, sai um outro nicho esquisito aí. Vé, tem um ali que parece um Pokémon. Aquele que tá flutuando. Parece um Pokémon. Eu falei isso daí e me lembrei que eu não abri o meu Pokémon Go hoje. O que é que é que é isso? O que é que é esse? É um Funko malvado. Funko do mal. É aquele Funko de 500 reais. A edição que só os colecionadores têm. Depois de todos esses anos presos entre as rachaduras do Wonder Well, estou finalmente livre. Mesmo que esteja confinado nessa forma desfigurada e sem vida, suponho que devo me dar um nome. Não sou bem o Freddy, mas sou tipo um gêmeo malvado. Um gêmeo mau. Que tal o Eddie? Excelente. Agora, cadê aquela coroa? Olha o bichão ali. Ô, louco, violência, velho. Ele derreteu a raposinha. Caralho, mano. Você não é jogo para criança, não. Que horror. Nossa, tem o Henshin ali. Virou Tokusatsu, o Funko Boy. Ô. 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 O que é isso? Não é brincadeira não, é Funko, esses de loja e tal, tem lá seus preços, meio tabelado, vai depender do tamanho do boneco, geralmente, mas quando os bonecos saem de linha, que acontece frequentemente, os mais procurados sobem de preço, que é uma desgrama, rapaz. Eu estava vendo o mercado de colecionários de Funko assim, e o bagulho é louco, viu? Uns Funko que valem uma miséria, uma miséria entre aspas, né? Uma miséria ao contrário, é muita grana, o que é para fazer aqui? Zero de trinta, coroas, será? Quer dizer, tem coroas ali, mas será que é de chefes? O Funko é bagulho sério. Aí tem o pessoal que pega Funko e nem abre, eles deixam na caixa mesmo, que nem vale o máximo. Eu abro, dane-se. Como eu estou fazendo certo? É só para atirar nessas bolas que aparecem nele? Geralmente é para atirar em outros lugares também, né? Aqui nos olhos. Onde está roxo? Na coroa dá dano? Nem alcanço na coroa. Descobro a torre? Onde está roxo? Track as pumas. Não sei se estou tendo progressão Kool Bernabe? Ah, beleza Eu tenho que coletar as bolinhas que eu estou arrancando dele aqui E colocar na máquina Agora entendi Beleza, tá cheio aqui no chão por sinal Vamos lá então Ah, ah, já está conjurando uns Crazy Ah, já está conjurando uns Bengal O parfait Estou seguindo Vocês são todas as bolinhas Você tem beleza O outro tá faltando... Tá faltando quatro só. Tá quase. Foi, 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 foi. Trinta. Tá, e agora? Acho que eu enfraqueci o Edge. Eu tenho que apertar aqui agora? Ativar. Ativou. Ativa logo. Tô quase morrendo, pô. Opa. O que que tá acontecendo? Ah, saiu o outro funko de ferro. Mecha Fred. Oxi. Aí, ô, me larga no meio da ação ali. Vai, mata o bicho. Tô apertando o X. Tá ele se rebentando ali, ó. Será que tem alguma coisa? Ajude o Mecha Fred a derrotar o Foxo Zumbi. Solta o Zumbi. Eu não fiz nada. Nem fiz nada. Volta para a caixa. O que é isso? Mas pobre Fox, o Ed transformou ele nisso. Veja lá o que isso, seja lá o que isso for, se pode fazer isso com Fox, imagina o que poderia fazer com todo o resto. Agora o Ed tem a coroa, ele pode corromper todos os Wonder Worlds. No entanto, a coroa dividiu sua essência em inúmeras cópias, o que significa que ele pode ser impedido. Você só precisa achar coroas suficientes antes que ele ache. Agora rápido, volte para o seu mundo e encontre aquelas coroas. Pegue esta chave e boa sorte, se vira aí. É isso aí, e assim começa a aventura. Onde que está a caixinha ali? Quero trocar de boneco, esse prispiado aí não vira não. Vamos ver, tem coisa aqui que está fechada, isso aqui está fechado, o que que é? Ah tá, é para fazer os itens, aqui é interação, não. Tem fabriquinha aqui de bonecos. Acho que aqui não dá para trocar não, né? Beleza, vamos lá então. Ah, tá aqui. Eu tenho que esperar o personagem virar para eu escolher? Ou posso atirar, né? Isso, vamos detila. Atila a raiz nós quer. Ah, isso aqui eu posso pegar sim. Beleza, agora vai. Onde que é? É com o gerente? Buenas, parece que eu sou o capitão agora. Pobre Foxo, será que posso ficar com o quarto dele agora? Sim, pode ficar. Enfim, você tem tipo mundos para salvar ou algo assim? Pode parar de falar comigo agora, sério. Sabia que pinguins têm joelhos? Você sabia que elefante tem quatro joelhos e não consegue pular? Tá, ele repetiu tudo ali, mas como que eu... 14, 13, onde que é? Onde que eu vou? Acho que é para ir ali por baixo. Ele estava indicando. Vai para lá, vai para lá, para o lado. Não, é aqui por baixo, caramba. É aqui, é no mundo do céu. Use este terminal para chegar ao seu mundo. Você não pode levar nenhum vinil, então vamos guardar aqui para você. Tá bom. Seu vinil também vai ser mandado para cá toda vez que você coletar uma coroa dourada. Então, compre suplementos que você possa precisar antes de pegar, ok? Ah, tá. Aí, ataque torrencial. Tem uns itens coletáveis aí que eu posso achar nessa área. Ó, esqueleto! O esqueleton! Como é que é? Esqueletor? Ah, tá. Eita, fez um dark esqueleto. Esqueleto mais malvado ainda. Olha os bonequinhos do He-Man aí. Chegou toda patota. Castelo de Greyskull? Eu escolhi He-Man de primeira e ele me deu a aventura do He-Man, né? Deve ser essa a lógica. Só faltou o He-Man. Tem o Adam. O Adam não conta, pô. Eu nunca vi alguém falando... Nossa, eu queria ser o príncipe Adam. Eu queria brincar com o príncipe Adam. Não, eu todo mundo quer brincar com o He-Man, velho. Quem vai querer ser o príncipe Adam? Tá, aqui é pra fazer itens, ok? E aqui é pra recuperar vida? Ah, eu posso comprar uns refri. Nem tenho bolinha pra isso, ok. Nossa, milão. Cara, hein? Aqui é a feiticeira. Atire naquele cristal lá em cima e ele ativará o portal perto dele. Basta entrar no anel e... Cadê o cristal pra atirar? Ou é só passar? Não. Ah, é só passar. Apenas duas vezes. O que é isso? Apenas duas vezes. Mais uma vez. E aí? Ah, é Portal, tipo jogo Portal da Valve. Eu dou umas teleportadas. Tá, já tirei nesse negócio. Ó, gostei da musiquinha do He-Man aí, tocando. Ah, tá aqui. Fazer curso pra conseguir abrir a fase. Ok. Tá, o mundo do He-Man realmente é Cell Shade. Que é aquele tipo de render, né? Aquele tipo de gráfico que lembra desenho animado, pra quem não sabe o que é, né? Então ele tem algumas coisas que estão em Cell Shade, outras que estão em normal, estilo bonequinho. Uma variedade aí. Não, sou, é. Mas o jogo é essencialmente um jogo de tiro em terceira pessoa, né? O jogo de tiro, mas... Sensado aí. Oxi. Não deu pra abrir o baú. Tem mais algumas manobras aqui, dá pra dar piruleta no ar, pá. Quero fazer nada, não. VINIL Desculpa! Desculpa! Não! Ele tá aqui. Desculpa! 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 Mas esse é um jogo do He-Man que a gente queria e não teve, né? Pelo menos nessa parte do jogo do Funko Não tem nada a ver com o He-Man, na verdade Mas é o que tem Assim, muito pouco a ver A ver tem, né? Mas não tanto Vamos ver, é o He-Man que tem pra hoje Temos o He-Man em casa Eu curto o universo personagem E é interessante Inclusive outros que apareceram, né? Aí alguns deles não receberam jogos e tal Então, um topozinho aí do que seria Morri Tchau, Tila Olha a fantasminha dela Oxi 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 Eu posso possuir outro boneco aqui? Reviver por mil, mil, caramba Tá bom Interessante que a cura também custa mil E aí, vale mais a pena o que? Curar ou só deixar pra ressuscitar? Não parem com o bicho, caramba Eu quero ver a fase aqui Que tem coisa pra eu pegar E os bichos não me deixam? Tem um monte de coisa que eu não sei Pra que serve aqui Parte do corpo de foco Ah, ó Tô precisando carregar o item aí E não rola porque os bichos estão me atirando Não para de vir, bicho Realmente Será que tem o... Ah, tá Eu acho que tem um ponto de respawn ali Que eu posso destruir E parar de vir, bicho Deixa eu ver Eu acho que é ali onde tá vermelho Aqui Isso aí É? Isso aí São as torrezinhas Estão vindo, bicho Eu acho que é Esse robô aí Não é da Xirra? Esqueci o nome do... Do inimigo da Xirra lá Mas ele tem cara do... Do inimigo da Xirra Do inimigo da Xirra Não é da Xirra Isso aí É? É? Não é da Xirra É? 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 É... Estou pensando no escamoso, mas o escamoso é o lado do Thundercats, né? Esse aí é o chefinho. Cadê ele? Aqui. Caramba. Já estou morrendo de novo. Ainda bem que tem dinheiro para ressaltar. Se for só mil de novo, né? Talvez vai progredindo. Morri mesmo? Vamos ver. Da outra vez foi mil. Agora é dois mil. É cada vez que eu morro, vai ficando mais caro. Cabeça do bicho chacoalhando ali quando leva a tira. É engraçado. Ele morreu ou não, né? Tá, liguei aqui a máquina. Caramba, esses bichos enxergam o saco, velho. Tá, o bichinho da água tá aqui ainda. Nem é da água. Será que ele morre? Já deu um monte de tiro aí. Não, não. Ele tá entrando nas poças ali. Tá, da hora o bicho. Vamos ver. Não, tô tentando matar ele. Pra ser feliz. Não, tô tentando matar ele. É engraçado. Não, tô tentando matar ele. Não, tô tentando matar ele. É, o bicho não morre. Isso aqui é aleatório. Cadê o safado? Acho que morreu, hein? Não estou mais vendo ele, pelo menos. Tem algum lugar aqui que eu vou para recuperar energia. E não é aqui. O que eu fiz ali? Falou, Tila! Yeah! Caramba, velho. Não deixou eu ressuscitar de novo? Está aí. Levamos o mundo na cara. Deixa eu ver o que ficou do meu progresso. Vou com a Tila mesmo. Os bonecos acho que é tudo a mesma coisa aqui, né? Deixa eu ver o... Mentor. Isso, pelo visto, ele não salvou nada do meu progresso. É isso aí. Ele não salvou nada. Yeah! Vamos lá. Tudo de novo. É isso aí. É isso aí. Eu acho que era isso que faltou fazer naquela hora. Ah, tá! Pra fazer um trampolim. Que massa! Nem sei o que eu vou com esse trampolim aqui. Que diz que era pra eu defender as torres. Beleza, as torres já estão todas verdes. Que era, eu acho, que... Que era pra eu ter feito, né? Aí tem os castelos, que é pra eu quebrar cinco, pra eu conseguir... Abriu uma caixa. Tem um computador ali em cima. Aumentou e morreu! Vamos lá na alminha. Chegou! Chefão! A diferença do mentor aqui é que ele... Dá tipo um tiro de lançar míssel, né? Dá bastante dano. Um só, mas dá bastante dano pelo míssel. Vide ainda queira mais! Um, e não! Queira mais! Um! Música! A gente já está muito desfazendo! Um, e tal! Um! Lá em cima tem alguma coisa... Tem uns cristais vermelhos, né? É porque tem o pula-pula que eu posso ativar. Ativei. Essa caixa está com meleca. Não dá para ativar ela. Opa! Vamos lá. O que é isso? Confronte os lacais malvados. É isso que está me dando de objetivo. Mas confronto os bichos não para de vir. Vamos ver aqui se eu consigo mover. Não, né? Beleza, tem um balzão aqui Que vale 3 mil O que que tem? Tem free, opa, temos item Agora não vamos morrer Agora vai, agora vai É de vez, galera Balde de KFC Ô caramba Coraçãozão Acho que era um coração extra Perdi de ganhar uma vida Tá, tem que ir ativando os teleportes Para ir para os outros lados ali Enquanto o pau tora, né? Ativar essa torre aqui de novo Não foi Vamos ter que virar o portal aqui Isso aí Aqui o que que temos? Maquininha de venda de sucos Deixa eu comprar mais um aqui Mais uma vida extra Que agora eu tô cheio, né? Tá encher minha vida Beleza, tá valendo Ali tem um castelinho Que eu precisava Não vai dar pra tirar daqui Deu 4 de 5 Faltou um castelinho Ali foi Ali tem um balzão Só que não tem teleporte pra lá Deve ser ali então Ah é Mentor cai e acontece isso com ele Ele se fica no chão Fica só a cabecinha pra fora Mais um balzão Demorou, mas aprendemos Agora tá cheio de ser refri aqui Agora nem quero mais Tem um fóssil Ah é Tem um Um bonequinho Preso ali, ó E também Provavelmente eu preciso De um fusível Pra Abrir aquela parte elétrica Ali Não é no tiro Que eu vou libertar Aquela gaiola Tem mais uns Bauzinho aí Mas não sei se ele é muito necessário Pra passar da fase É legal pegar, mas Não sei se é o caso agora Faltou um castelinho Não achei ainda Faltou um castelinho Retreato Tornos Atornos Estão precisando de bateria 室 Toma Lina Tornos Tem mais Tornos Dating Up Tornos Ok, essa aqui está vermelha, eu preciso carregar ela. Agora apareceu o Aquático. Estava ali no canto o nome do bicho. Aquateco. O duro é matar o bicho, né? Quando eu dou um monte de tiro nele, ele morre. Coloquei a arma aqui. Na verdade, eu queria comer agora. Coloquei um Guaraná aqui. Cheia a vida, beleza. Ah, não vou jogar isso aqui no lixo, não. Depois eu jogo. Depois a gente cuida da reciclagem. Deixa eu ver se a... Meio pai essa arma que eu peguei aqui. Eu troquei de arma, mas ela é explosiva. Legal, mas... Ah, tá. Se acerta bem no meio ali, ela dá um dano bom. Mas eu acho que a arma do Mentor aqui está boa, está melhor. Pelo visto, o Aquático foi embora. Agora está falando para derrotar a Horda de Lacaios de novo. Está vindo mais gente aqui, pô. Não, não vou jogar isso aqui. Agora deu. Acertei a torre. Mas o mentor está quase morto aqui. Morreu! Ah, sai um refrizinho aqui. Vai ficar fácil. Ah, não é que sai um refri. Esse que é o item mesmo. Máquina de reciclagem Vamos lá. 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 Ah, isso aqui é uma garrafa vazia, caramba. Ah, isso aqui é uma garrafa vazia, caramba. Aqui que a gente fica poderoso assim, gente. É com o plinto, tá? Ah, isso aqui é uma garrafa vazia, caramba. Ah, isso aqui é uma garrafa vazia, caramba. Uh, ah, isso aqui é um garrafa vazia, caramba. Ah, esse aqui pode ser para recarga. Talvez eu tenha que pular dentro, então. Ah, é isso aí. Ô, louco! RIMEN! Agora vai! Agora vai! Vem cá, seus lazaretos! Vamos ver. O que eu faço aqui com o RIMEN? Uhul! Busquei do flag! RIMEN faz o quê? Ele atira! Boa, boa, boa! Agora como é que eu mato o esqueleto? Tem que neutralizar ele e dar espadada aqui no carrinho dele. Põe, 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 põe. Quebrar as árvores aqui para derrubar em cima dele, ó. E agora? Nossa, o RIMEN chega destruindo mesmo, hein? Caramba, véi! RIMEN é brabo! Caramba! Tá, o golfe fez um tubarão. Oh, não! E ainda levaram a feiticeira embora numa gaiola de periquito, véi! E assim concluímos a primeira fase. A impressão inicial do jogo, quem ficou uma hora aqui tentando descobrir simplesmente como que ele funcionava, posso dizer que realmente não me divertiu tanto assim, viu? O negócio de você ficar com o inimigo o tempo inteiro em cima de você, numa fase que você tem que explorar pra descobrir o que você tem que fazer e pá, é irritante para um caramba. Muito irritante mesmo. Então, é... Eu achei legal assim, né? Por ter personagens diferenciados que não costumam aparecer nos videogames, essa daí é uma parte boa aí, pra quem curte Funko, né? Também tem um... um atrativo a mais, só que... Aí a luta contra o esqueleto continua. Passe-se. 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 Então, se você quiser te abrir uma luta outra parte aí, uma luta igual a luta igual que você tem que entrar na luta igual que o jogo já tinha que entrar na luta igual que o jogo já tinha que entrar na luta igual que o jogo já tinha que entrar. Vocês comentem pra gente o que vocês acharam. Então, eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!